Música E eu estou aqui com o professor Dedé, professor de música aqui em Lages. Vai falar um pouquinho para nós desse local sublime, agradável, nos remete saudades de entes queridos. Ao mesmo tempo é um local de paz, de reflexão. Bom, esse local aqui é realmente um local que a gente sente uma tranquilidade maior. Alivia, por exemplo, a dor que as pessoas têm de perder seus entes queridos. E além disso, é muito bem cuidado, é uma coisa feita com muito carinho. E eu tenho, por exemplo, aqui a minha esposa, Iolita, desde o ano passado, dia 22 de junho. E sempre venho aqui, assim, seguidamente. E eu tenho, assim, muita satisfação de poder vir aqui. E me sinto ainda triste, porque 61 anos de casado. De casado, éramos crianças ainda, quando nos encontramos. E eu fui convidado por um amigo para ir tocar na casa de outro amigo dele, à noite, assim, fazer uma serenata. E aí fomos, chegamos lá, é que eu conheci ela. Desceram umas escadas e ela apareceu, assim, desde que nós vimos, ficou para sempre. Hoje, por exemplo, é dia 29, é o dia do aniversário dela. Então, já arrumamos ali tudo, que depois vai ter finais, mas sempre vem, hoje eu venho aqui, né? A família inteira, deixou netos, bisnetos, né? Muitas pessoas, assim, foi a pessoa que eu amei na vida. Eu amei na vida. Então, amor, assim, só um. A gente vai continuando, né? Rezo por ela todos os dias, né? Inclusive, aos sábados, na catedral, eu toco durante uma hora um recital, das 10 às 11, né? Há muitos anos, né? E isso é para ela, porque eu deixava o celular, assim, do lado do banco e ligava para ela. E ela ouvia em casa, eu tocando ali, né? Então, foi muito bom. Quero te cumprimentar também pelo teu programa, que é muito bom. Eu já acompanhava, né? E você é jovem, é tudo, né? Inteligente. Obrigada. Está muito bom. E eu fico em nome da nossa família aqui. Quero te agradecer. Eu queria agradecer a Nova Era, né? De ter essa oportunidade de falar logo no dia do aniversário da pessoa que eu amei na vida. Eu amei... Duas coisas me permanecem aqui nessa vida. Por exemplo, Deus, primeiro, né? Ele queria que eu visse isso, certo, né? Depois, a família. E depois, a música. Eu vivo por isso, né? Estou trocando, estou dando a minha vida pela música e pela família. Então, nada melhor do que você me entrevistar hoje e eu poder falar para a Nova Era, que eu gosto tanto, né? De todos, né? Gostei, de todos eles. Obrigada, então. Obrigada. Hoje, vamos visitar o vovô. Adoro lembrar de tudo. Do quanto brincamos, das risadas, dos abraços, dos passeios. Hoje, ele está descansando em um lugar lindo. Pra você, vovô. Você sempre será muito importante para alguém. Pense nisso. Pense nisso.